Música Não despeças meu amor, e quem macha como eu Sempre fui o meu valor, e minha alma aqueceu Não despeças meu amor, e minha alma aqueceu Não despeço meu amor, e minha alma aqueceu Música Nos teus braços eu te apelerei, mas eu só te prepara Não esqueço seu amor, não esqueceu Onde eu não tenho salvação Eu te quero, meu amor Porque assim eu vou falar É, 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 pra mim Eu querido, minha vida O que é isso? O que é isso? O que é isso?